E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com o Moon Odoura Moon Lead Farewell Metroidvania sensacional para PC e futuramente acredito, para consoles A gente vai fazer uma área bastante complicada com chefe duplo, tá a hora, vamos lá? Muito bem, a gente está voltando aqui para as raízes da árvore luna E apesar de a gente ter vindo da Vila das Fadas, a gente teve essa necessidade De ver pelo caminho das folhas primaverias, porque agora as raízes de luna estão todas com Umas bolhas que não permitem que você avance, certo? O que é as bolhas? Então quando a gente vem pela parte das fadas, vamos esbarrar bem nesse obstáculo Tem que fazer todo o contorno, que legal O bom é que vai explorando, né, pegando os itens aí Que ainda não pegou, ficando mais forte, porque é muito necessário ficar bastante forte É impossível atravessar essa área que a gente vai fazer hoje Aqui é uma área nova de inimigos Dá uma olhada Tá vendo que meio que está contaminado com inimigos de outra área São pesadíssimos, tanto que tem que agredir eles Também tem umas lacraias voando, tá vendo? Tudo muito complicado Entramos mais um cinete aí E vamos descer Aqui a gente enfrentamos a gatinha Lotado de inimigos Os inimigos são os mesmos, tá? Tirando Tirando o que a gente acabou de enfrentar, é tudo a mesma coisa Esse bichão aí Eu não sei como que a gente chegou aqui Sem passar por essa parte, mas beleza Pra mim foi algum bug isso aí Hum Ok, fomos pelo lado errado? Não, não fomos pelo lado errado É por aqui mesmo Tá vendo, ó Agora tem bolhas aqui Pra não permitir nosso avanço Se eu me lembro bem O único jeito de ir pro lado esquerdo aqui é por cima Por baixo tem... Ah, tava certo Quase lá, hein Agora tem essa criatura Criatura Humano imunda Não chegue perto Olha só que beleza Tocou o berrante Essa criaturinha Ela meio que protegeu A área Das raízes de luna E tem Um profundo Pod por humanos Depois de uma conversa Amigável Ela muda de ideia Ó, tem um negócio aqui, ó Crânio flutuante É um companheiro novo Nós não tínhamos indo pra cá ainda Por causa dessa barreira Uma vez que é Que pega o poder lá das fadas Aí é possível entrar aqui E agora que começa A área de hoje No vídeo anterior A gente já se deparou com essas criaturas Aquela área de desafios Ela não deveria ter sido feita naquele momento Mas é o que a gente acabou fazendo Eu tenho esse gatinho Enorme O que que esse gato faz? Ele é o nosso Fast Travel Tá vendo? Serviço do Meet Transporte Agora a vida fica muito mais fácil Pra navegar Entre As áreas, né? E é bem aqui Onde a gente está Temos três caminhos É necessário Tomar os três caminhos Cada caminho tem um Tem um Tem coisas diferentes pra fazer Vamos explorar Bem exploradinho Botar esse cachorro aqui Primeiro derrote Os magos Vai ficar bastante difícil Quer dizer Não é tão difícil não Não é muito difícil Aqui já tem uma fruta Olha o tanto de dano Que ele dá Quase Quatrocentos de dano Rapaz Vamos explorar Bem Olha só Ai caramba Se não me engano Se explode Dá um dano Considerável Deve ser muito boa Essa carta, né? Lâmina mágica Ao casar Dando nos inimigos Por atacar corpo a corpo Às vezes Aparecem lâmina Para ajudá-la Se eu não me engano Nós estamos com Uma que tira o efeito negativo Vamos manter ela Assim a vida fica mais fácil Uma grande área vazia Olha lá Esse bicho gordinho A gente já enfrentou ele uma vez Pronto, pronto Para cima Eu não sei se é Obrigatório Ou necessário Mas olha só Logo de cara Já tem uma flor Aqui Que deixa O nosso dano maior Lembra que a gente enfrentou Três desses de uma vez Se nós não tivéssemos Equipado Aquele Negócio De evitar efeitos negativos A gente já tinha Rodado Nenhuma diferença Eu vou ignorar por completo Esses amigos aqui Senão Vai complicar a vida Olha só Aqui tem um sino Tá vendo Aqui tem uma sombra Que a gente não consegue Atravessar A gente já esbarrou Com essa sombra Antes E aqui E aqui Temos um negócio De desafio Beleza De novo Nessa área De desafios A gente sabe Mais ou menos O que deve ser feito Mais uma frutinha de magia E a gente E a gente abre E a gente abre aqui Um caminho Um corta caminho E tudo que a gente precisava Já pegou No vídeo anterior Ainda bem Ainda bem que não tem dano De queda Acho que deveria ter um ativo Só para passar aqui Não é mesmo Tá Temos duas opções Direita ou esquerda Derrotar inimigos Restaura uma pequena porção De vida Também Lifesteal Acá está iluminado Temos um Negócio Vamos descer Mais áreas de inimigos Eu acho que a nossa Momo Poderia ficar muito mais forte Se não houvesse tantas partes Apenas com Nada demais É só moeda Poderia ser uma fruta Para deixar a gente mais forte Mais e mais forte A pancada Que os bichos estão Tão forte Mas tão forte Que o cenário Inteiro Treme É um negócio Medonho Olha só Vamos rezar Enquanto a gente reza A gente não toma dano Nenhum Ainda bem Já pensou Poder de ataque De 31 Não é ruim Não é ruim Prefeito Já liberamos uma parte Tem uma interrogação aqui Vamos dar uma olhada Não é aqui Também não é aqui Ué Não é nem de um lado Nem do outro Talvez seja para cima Talvez seja para cima A gente já chegou a passar por aqui Então Só vamos revisitar Vamos descer aqui Porque a gente não havia descido Tem uma alavanca aqui E também tem Mais uma fada Eu ainda não sei Ainda não sei para que ser Eu sei que ela retorna para a Vila das Fadas Salvar Tecnicamente A gente já poderia ir para o chefe Mas não vamos Vamos terminar de explorar O que é isso aqui? Ah, eu acho que é um chefe opcional E aí Ah, não Treat this slime Treat this slime Não tem muito segredo Não tem muito segredo É só resistir e está tudo certo No último vídeo a gente obteve também Fazendo uma sidequest Um item que faz com que A gente consiga enxergar melhor no escuro Essa área aqui está muito escura Mais dano É por isso que é importante explorar Muito mais dano De 31 para 33 Extremamente difícil Essa parte no subsolo Ali tem um chefe opcional Acho melhor a gente fazer depois Tem que estar mais forte para encarar ele Bicho é bruto Agora vamos mudar aqui um sinete Vamos tirar esse aqui Do corte em distância E vamos colocar Da lâmina fantasma Conforme a gente bate no inimigo Aparecem umas lâminas Vou tentar demonstrar Tá vendo É legal o efeito Aqui o sino negro É a missão inicial Que demônio sanguinário Olha que bonitinha Sempre tem uma dessas Fala nossa que difícil Calma 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 Agora vem o irmão dela E o bom é que o dano que você dá Serve para os dois Se conseguir alinhar os dois É o ideal Dá o dano duplo Pronto Deus lunar da ressurreição Nos dê a vida novamente A gente spamou ela De uma forma brutal E deu tudo certo Momo Você está ferida? Claro que não Claro que não Tá aí a Douro Vai ter um belo diálogo Elas falaram que vão Vão cuidar Das coisas E aí vem a vila De Meikan Que é bastante difícil Vamos descer De Meikan E aí e os negócios que explode E aí o bairro tá bocona amor que a fruta inteira na boca que que é isso e o pão e se eu não me engano a gente não consegue entrar na vila ainda é e essa névoa lunar E aí e eu acho que para E aí e para avançar E aí a gente só entregar as notícias para chefe da vila né a quase principal era essa né recuperar o sino e eu vou descer aqui rapidinho Nossa que dano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos enfrentar acho que o segundo chefe dessa área, só que esse eu acho que é opcional, é difícil, é bastante difícil, é muito mais difícil do que a gente enfrentou. Desceu e a gente desce junto. Desceu e a gente desce. Subiu, a gente sobe junto. Desceu e o concentrado faz o melhor momento para acertar ele. É acertar umas três vezes a cada ataque. Os ataques que ele dá no meio são o que ele solta os slimes e o que solta as partículas. Mas quando ele dá três sinais é porque ele vai atacar com a lâmina. Então é isso pessoal. Não tem muito segredo. Soltamos mais uma fadinha. Províncias cinzentas. Essa é uma área com os inimigos bastante engraçados até. Não era para cá que a gente deveria ter vindo. Mas a gente acabou vindo. Deixa eu ver se tem o gato por aqui. Ah, aqui o gato. Não vou pegar nada aqui. Passamos rapidamente pelas províncias cinzentas, mas a gente vai lá para a vila. Fala com a chefe da vila. Olha só o que pode ser feito. Acariciar. Aqui, a gente plantou essa frutinha no vídeo passado. Voltamos para pegar hoje. É uma área de pesca, mas a gente ainda não encontrou a vara. Tá, a gente entregou a quest e fomos recompensados com absolutamente nada. Parece que é uma moda aí nos Metroidvans você fazer quest por fazer. Recebe o obrigado, olha só. Tá, então a próxima área não tem nada de opcional. Você tem mesmo que pôr ela. Se eu não me engano são mais duas. Mais duas ou três. Para concluir o jogo. Tá bem longo a mão dura. Tá bem legal. Gostaram do vídeo? Deixa o like. Se inscreva no canal. A gente joga jogos indie, Metroidvania e Recomendações. Esse é um jogo indie que eu estava esperando há muito tempo. Muito tempo não, vai. Um bom tempo. E é isso. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. Fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade. Tchau.